Fala galera bonita, professor Marcos Cunha com vocês nesse belo projeto. Fiquem em casa aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre antes de começar nossa aula eu gosto de deixar aquele recado importante para ti. Terminou essa aula, quer revisar, quer relembrar alguns termos que foram falados tanto nessa aula quanto em outras anteriores. Onde é que eu acho isso Marcos? Todas essas aulas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias. No YouTube e no Instagram galera. Tem toda uma equipe à tua disposição para que tu possa sair fazer teu estudo bombar, maximizar teus estudos e alcance os teus objetivos. Porque o teu sucesso é o nosso sucesso, é a nossa missão. Estamos aqui por você. Então quer maximizar os estudos, quer dar aquele up, nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube e no Instagram. Tem podcast também na Rádio Timbira. A gente está aí para te ajudar. Beleza? E galera, hoje nós vamos começar aí a resolução de uma série de questões. Aí vamos ter duas aulas sobre resoluções de questões acerca de temáticas muito importantes que sempre caem na prova do Enem, tá certo? Que são as questões ambientais, né? A problemática global e local galera, tá certo? As últimas provas de Enem e da UEMA também, que sempre focam muito nas questões ambientais e nas suas problemáticas e soluções. Então a gente precisa estar atento a isso. E mais do que simplesmente resolução de questões. São questões práticas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós vivenciamos e de certa forma somos vítimas, né? Porque a gente vê muito dessas problemáticas e sente também as mesmas, beleza? Então vamos lá, vamos começar, mas sempre com aquele nosso mantra, né? Como é que é? Respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso. Gente bonita, olha essa questão. Ilhas de calor afetam cidades médias de São Paulo. O item já tá te dando aí uma dica, né? Aí ele começa. Uma pesquisa realizada por pesquisadores da Unesp, Universidade Estadual Paulista, né? Constatou que a existência do fenômeno é cada vez mais evidente também em cidades médias paulistas. Que fenômeno? Ilhas de calor, né? Segundo João Lima Santana Neto, professor do departamento de geografia do campus de Presidente Prudente, oeste do estado, um levantamento feito em 14 cidades verificou que houve aumento de um grau na temperatura nos últimos 49 anos. tá? Aí ele te pergunta, né? Os registros da difusão de ilhas de calor nas cidades médias paulistas pode estar vinculado a que, né? Letra A, aquecimento global? Letra B, aos danos causados pelo efeito estufa? Letra C, a verticalização dos ambientes urbanos? Letra D, a construção dos espelhos d'água? Ou letra E, a falta de infraestrutura, a exemplo da não pavimentação de ruas? Gente, primeira coisa importante, Marcos, o que são essas ditas ilhas de calor? Olha aqui para a imagem, galera, tá? O próprio nome já diz. Ilha, ou seja, um ambiente ali específico, né? Ilha, no caso, a gente conhece como porção de terra cercada por água, ou seja, é uma coisa isolada, né? Então, nós vamos ter aqui, como vocês podem ver, o aumento, né? De temperatura em uma região específica, galera, tá certo? Se comparada a outras regiões. Definindo em termos práticos, o que seria ilha de calor? É o aumento da temperatura de uma região, se comparada a outra, dentro de uma mesma cidade. Eu vou te dar um exemplo aqui mesmo em São Luís, galera, né? A gente pode perceber que existem algumas áreas da nossa cidade, onde tu percebe que, naturalmente, parece que está mais quente e mais abafado. Principalmente onde, Marcos? Em áreas onde tu tem maior quantidade de prédios. Eu vou te citar aí, por exemplo, Renascença, né? Passa ali Renascença, uma hora da tarde, dependendo das áreas que tu anda, tu vai perceber ali um forte calor. Principalmente quando tu sai daquela região, em direção, por exemplo, a bairros como Mareno Novo, que tem uma menor quantidade de prédios e mais arborizado, tu vai perceber ali a temperatura ficando mais amena, até um chamado frescor, que a gente chama aqui, né? Marcos, por que que isso acontece? Galera, o fenômeno da ilha de calor, ele é gerado principalmente pela concentração de temperatura em um ambiente. E essa concentração de temperatura, olha para ser mais de bem aqui, ela é gerada por dois fatores cruciais. O primeiro deles é a concentração de concreto e asfalto. O concreto e o asfalto, ele tende a reter maior quantidade de calor, tá certo? Então, se eu tenho mais calor retido, eu tenho maior temperatura. E a segunda característica importante, galera, é a dificuldade da circulação do ar, para fazer com que essa massa de calor se dissipa. Por que que esse ar, professor, não consegue circular? Porque tu tem ali um impedimento natural, um impedimento antrópico, que seria o quê? Prédios. Impedimento artificial, ou seja, os prédios, eles vão impedir a circulação do ar. Resultado, tu tem maior concentração de calor e dificuldade de circulação do ar. Resultado, a temperatura aumenta. Quando a gente fala de construção de prédios, quando uma cidade está se expandindo para cima, galera, nós chamamos isso de verticalização urbana. Esse é um dos principais fatores responsáveis pelo surgimento das ilhas de calor, a verticalização urbana. Então, vamos olhar aqui para a questão aqui, olha o que ela te diz. Os registros da difusão das ilhas de calor nas cidades médias paulistas podem estar vinculados a quê? Ao aquecimento global? Gente, o aquecimento global seria uma ideia mais macro, um aumento de temperatura relativo a todo mundo. As ilhas de calor, elas se referem a ambientes específicos, então não seria especificamente o aquecimento global. Letra B. Aos danos causados pelo efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, a gente já falou isso em outras aulas, responsável por manter a temperatura do planeta, e ele é intensificado pela emissão de gases poluentes, o que dá, por consequência, o aquecimento global. Então, não é o efeito estufa em si que é o responsável pelas ilhas de calor. Letra C. A verticalização dos ambientes urbanos, com certeza, né, galera? A verticalização desses ambientes é um dos grandes responsáveis pelo surgimento das ilhas de calor. Como eu acabei de explicar para vocês, dificulta a circulação do ar, além de reter maior quantidade de calor pelo concreto. Resultado, eu tenho aumento de temperatura. Beleza? Então, questão respondida aí, questão fácil, né? Vamos só ver, ó. Letra D. Construção de espelhos d'água. Gente, espelho d'água, ele é uma solução. A água é um equilibrador natural de temperatura. Então, a construção de espelhos d'água, ela é uma solução para a diminuição da temperatura nesses ambientes. Uma outra solução também, anota aí, galera, é a ampliação dos espaços verdes, diminuindo também a quantidade de concreto, mas principalmente aumentando a proporção de sombra. Nós temos muitos prédios hoje que já adotam os chamados telhados verdes, né? Ou seja, colocam plantas no telhado para justamente diminuir a absorção de calor. Beleza? E aí ele fala, letra E, a falta de infraestrutura, exemplo da não pavimentação de ruas. A não pavimentação é uma solução, né? Porque o concreto, o asfalto, ele retém maior calor. Beleza? Então, ele é de calor aí, ó, facinho, né? Não vai errar mais. Evolui comigo agora. Olha essa segunda. Questão da FUVEST. Em algumas cidades, pode-se observar no horizonte, em certos dias, a olho nu, uma camada de cor marrom. Essa condição afeta a saúde, principalmente de crianças e de idosos, provocando, entre outras, doenças respiratórias e cardiovasculares. Fecha aspas. O texto acima refere-se a um processo de formação de um fenômeno climático que ocorre, por exemplo, na cidade de São Paulo. Vamos pegar a dica bem aqui, ó. Pode ser visto a olho nu, tá certo? E a característica principal, a gente vê o quê? Uma camada marrom, né? E a consequência desse problema é principalmente para crianças, doenças respiratórias e cardiovasculares. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de poluição do ar, galera, tá certo? Você está inalando aquilo ali, eu consigo ver, gente, tá bom? Então, o que eu estou falando? Letra A, ilha de calor. Letra B, chuva ácida. Letra C, chuva convectiva. Letra D, inversão térmica. Ou letra E, smog. Gente, ele está se referindo. Você está falando de fumaça. Consegue ver a olho nu. E gera problema respiratório. É poluição do ar. Então, ilha de calor não é. Chuva ácida também não vai ser. E chuva convectiva muito menos. Ficamos entre inversão térmica e smog. O que é essa inversão térmica, Marcos? Olha aqui nessa imagem, gente. Tá certo? Com certeza você já deve ter visto isso aqui. Às vezes no jornal, de manhã cedo. Aqueles helicópteros sobrevoando São Paulo. E mostram, olha, o ambiente de São Paulo hoje. Aí mostra aquela massa de ar assim, onde não se consegue ver nada. Parece que é neblina. Nem sempre é neblina, gente. Na realidade, muitas vezes é poluição, galera. Tá certo? E isso é gerado por um fenômeno chamado inversão térmica. Marcos, o que é isso? O que acontece? É muito simples, galera. Em condições naturais, sendo bem claro, o ar quente é um ar mais leve. Então, durante o dia, galera, o ar esquenta, o solo, e o ar quente tende a subir e vai dispersar esses gases poluintes pelas superfícies. Tá certo? De noite esfria e o ar frio é mais pesado, então o ar desce. E o ar vai fazer esse ciclo natural. De dia esquenta, sobe leve. De noite esfria, pesado desce. O que acontece na inversão térmica? Primeira coisa importante. A inversão térmica é um fenômeno que vai acontecer naturalmente no inverno. O que é que tem como característica marcante o inverno? Temperaturas mais frias, ou seja, menor incidência de luz solar. Resultado, nós vamos ter o dia mais frio, ou seja, nós vamos ter maior proporção do ar descendo do que subindo. E aí, o que acontece? Durante a noite, esse ar frio, ele desce em grande quantidade, ele é pesado, e aí, quando esse ar frio, galera, ele se encontra com esses gases poluentes, poeira, ele se junta e forma uma camada mais densa desse ar. Poluição com frio, e ele fica, né? Essa camada bem aqui. Sol nasceu, né? Está amanhecendo, o que é que vai tender a acontecer naturalmente? Esquentar o ar quente passar e esquentar para que esses gases poluentes sejam dispersos. Isso não acontece. Por quê, Marcos? Por quê? A luz não vai conseguir transpor totalmente todos esses gases poluentes. Então, acaba ficando uma camada de ar frio, cheia de poluição, retida ali na superfície, galera. Está certo? Ou seja, onde você respira, onde você anda, e você está respirando esse produto. Ou seja, isso vai te trazer problemas respiratórios. É um período, galera, que você vai ter, por exemplo, aumento de doenças também oculares, por exemplo, como conjuntivite. Está certo? E aí, o ar quente, em vez de descer e esquentar, esse não consegue, ele fica preso na superfície, e o ar frio fica preso embaixo. E aí, nós temos a chamada inversão térmica, galera. Está certo? É um fenômeno que acontece. Típico de grandes cidades poluídas, galera, que acontece no inverno, beleza? Então, como ele bem citou no texto, massa de ar, marrom, você tem ali, marrom, consegue ver a olho nu, como você está vendo. Traz problemas respiratórios, problemas cardiovasculares. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de inversão térmica, galera. Então, qual é a nossa alternativa? A alternativa é a letra D, né, galera? Então, isso é a inversão térmica que provoca a concentração de poluentes na baixa camada da atmosfera. Está certo? Então, lembrou aí, inversão térmica típico das grandes cidades, está certo? Poluição ali no período do inverno. Beleza? Facinho, né? Então, respira, vem evoluir comigo, que tem outra questão bacana sobre problema ambiental agora para a gente responder. Olha essa aí. As chuvas ácidas podem ter diferentes composições, dependendo do local onde são formadas. As mais nocivas são formadas em grandes centros industriais, onde há queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel. Esse tipo de chuva é carregado de poluentes. Marque assim a opção que traz os compostos que tornam essa chuva nociva à saúde. Ele vai te dar aqui óxido de carbono, óxido de cálcio, óxido de enxofre e óxido de hélio. Gente, primeiramente, vamos entender aqui o que é essa chamada chuva ácida. Primeira coisa importante. A chuva ácida, galera, é gerada por uma reação química que vai ocorrer nas nuvens. O que é nuvem, Marcos? Nuvem, gente, nada mais é do que a água no seu estado gasoso. Para você entender também a chamada chuva ácida, a gente precisa trazer um conteúdo básico de química que é chamado pH, que é o índice de acidez. A tabela pH, galera, ela varia de 0 a 14, sendo que o 7 seria o elemento neutro. Quanto mais próximo de 0 eu estiver, mais ácido o elemento fica. E quanto mais próximo de 14, mais básico ele é. A água, galera, é um elemento naturalmente ácido, mas bem leve. Tem um pH ali de 6,7, 6,5. Mas o que acontece? Com essa água, o H2O, que está ali exposta na superfície, em forma de nuvem, quando há a emissão destes gases poluentes, que seriam principalmente quem? O dióxido de nitrogênio e um dos grandes vilões, galera, está certo? O dióxido de enxofre. Estes elementos, quando são emitidos pelas indústrias, eles vão entrar em contato com essas moléculas de água que estão na superfície. E vai ocorrer a reação química entre a água e estes elementos. E, consequentemente, galera, essa água vai se transformar em um novo elemento, dando origem à água, mas também moléculas de ácido sulfúrico e também ácido nítrico. E quando ocorre essa chuva, o pH dessa água vai estar mais baixo do que seria naturalmente. Ou seja, em vez de estar ali um pH de 6,5, já vai estar um pH de 5,5, de 5, ou seja, mais ácido. Isso é o que nós temos da chuva ácida, galera, está certo? Que é a precipitação de água misturada com moléculas de ácido sulfúrico e ácido nítrico, devido à reação química com elementos como o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Marcos, qual é a consequência da chuva ácida? Ora, gente, um elemento ácido tem poder de corrosão. Então, a chuva ácida, quando entra em contato com estruturas metálicas, por exemplo, ela tende a fazer o processo de corrosão dessas, de oxidação. Nós temos imagens, e vocês podem pesquisar aí, por exemplo, de estruturas de mármore, onde pouco a pouco elas vão perdendo as suas feições, porque elas vão sendo ali, literalmente, corruídas por essa água naturalmente mais ácida. Uma outra característica importante, quando essa chuva ácida cai sobre essa vegetação, ela tende a matar pouco a pouco essas plantas. Está certo? Então, essa vegetação, ela pode vir a morrer. devido à presença da chuva ácida. Essa água, galera, quando ela cai no solo, ela vai tender a correr para os corpos de água. Então, essa chuva ácida, quando ela cai num rio, por exemplo, num corpo de água, tende a tornar a água desse lago, por exemplo, aqui, mais ácido. E o resultado? Maior a acidez, diminui a quantidade de oxigênio, e os peixes tendem a morrer, galera. Está certo? Então, é um problema sério a chuva ácida, relativa à emissão de gases poluentes. Professor, a chuva ácida traz problemas para o ser humano? Com certeza, galera. Problemas o quê? Por exemplo, respiratórios, gente. Como assim, mas respiratório? Porque essa água mais ácida vai cair, depois ela vai o quê? evaporar, e você vai respirar esses gases mais ácidos. Olha o problema aí. Está certo? Pode gerar também até problemas de pele. Claro, não vai fazer um buraco na sua mão cair. Sabe, Deus? Não, não vai acontecer isso. Mas vai poder gerar problemas. Você vai perceber uma vermelhidão na sua pele, dependendo da quantidade de chuva ácida que você venha a pegar. Beleza? Então, vamos evoluir para a questão, galera. Então, o nosso gabarito aí, galera, as chuvas ácidas podem ter diferentes composições, mas qual é aí o principal elemento responsável pela chuva ácida? São os óxidos de enxofre, né, galera? Como a gente falou aí, é um elemento importante para a geração da chuva ácida. Beleza? Então, questão bacana, né? Vem evoluir comigo, tem mais coisa aí para a gente finalizar. Olha isso aí. O smog de Los Angeles é formado a partir da reação. Luz solar, né? E você tem aqui o dióxido de nitrogênio, mais o oxigênio, né, que vai formar aqui algumas substâncias. Aí ele vai te dizendo, né? Baseando-se no fato de que esse tipo de smog só ocorre na presença da luz solar, marque dentre as alternativas a seguir, aquele que indica outra denominação dada ao smog de Los Angeles. Gente, primeiramente, importante, vamos lembrar. O smog, o que é esse smog, Marco? Smog é a junção da palavra smoke, fumaça com neblina, tá certo? Ou seja, é essa camada de poluição que as grandes cidades vão apresentar. Seria aí uma consequência da inversão térmica, né? Inversão térmica, ela concentra aqueles gases poluentes na superfície, né? E aqueles gases, aquela fumaça escura, a gente denomina ela de smog. Só que o smog, ele pode se dividir em dois tipos. O smog industrial e o smog fotoquímico. O smog industrial, galera, é aquele que vai ocorrer no inverno, que tem essa coloração aqui mais acinzentada, tá certo? Onde tu vai ter aí essa concentração de gases poluentes na superfície, como tu pode ver essa imagem. Enquanto o smog fotoquímico, galera, ele tem uma característica marcante. Ele ocorre durante o dia. É quando os gases nocivos à saúde vão reagir com a luz, galera, tá certo? Formando aí substâncias nocivas à nossa saúde, à nossa respiração. É poluição, é essa fumaça. Só que ele vai se diferenciar por essa coloração aqui, né? Mais aí alaranjada. Por quê? Porque vai acontecer durante o dia, galera, tá certo? Isso nós chamamos de smog fotoquímico. Aí ele te pergunta, né? Que tipo de smog esse está relativo? Ora, ele falou que tem uma coloração mais avermelhada, né? Ocorre durante o dia, através da fotossíntese. Então, nós temos o smog fotoquímico. Valeu, galera!